Buenas, então estão aqui o pessoal do Tomás Luiz Osório Vamos começar cumprimentando aqui o nosso boa tarde Boa tarde, boa tarde, tomou aí, acabou você da sala É, né? Não há muito momento ainda, mas... Que bom, prenda, boa tarde Boa tarde Milton Boa tarde, Leandro Nosso boa tarde também Boa tarde Boa tarde pra você também Muito boa, graças a Deus Que bom, ó Vocês trouxeram aí pra nós uns tambores Coisa linda, um som maravilhoso, contagiante, né? Sabe, o que que vocês quiseram contar aí com toda essa história? Eu vou passar a palavra, que aqui tem os dois coreógrafos, né? Tá aqui a Priscila, o Ederson e o historiador, né? Que fez toda a pesquisa pra nós O Áuro, que é o posteiro artístico do Tomás Juntamente com o Roger, que é uma pesquisa Então eu vou passar pra eles Vou começar com quem fez a história aqui É, primeiramente, né? Eu queria enaltecer o trabalho da TV Tradição Em prol da cultura do Estado do Rio Grande do Sul Levando pro Estado e pra fora do Estado também, né? Pro Brasil inteiro Também queria saudar, né? Também o nosso pessoal lá de Pelotas Que tá nos assistindo Que ele manda um abraço pra todos E assim, a gente fez um trabalho Contextualizou, né? Nessa pampa maravilhosa, né? Então caracterizamos bem a América Latina E com a junção, né? Do ritmo também E também dos instrumentos E tentemos manter aquela cara identitária do Tomás Luiz Osório Juntamente com aquela proposta Que a gente almeja dentro da cidade de Pelotas Então foi uma pesquisa interessante Uma pesquisa que aliou Essa convergência, né? De tambores e de ritmos, né? Que mostram a pluralidade dessa nossa América Latina E a coreografia ficou bem marcante ali Com os sapateados E graças a Deus Hoje foi tudo encaixadinho Tudo bem Tudo certinho A gurizada treinou bastante Deu trabalho até aqui Mas espero que todos tenham gostado Foi muito bom Foi muito bom Isso aí E pras prendas O que que sobrou ali? Pras prendas Poderem fazer esse trabalho Que as prendas também Participaram da coreografia, né? Batendo os tambores Sim, na verdade Nós tivemos Desde o ano passado A gente vem com oficinas, né? Pra que a gente pudesse apresentar O trabalho que foi feito hoje Na entrada a gente fez a mescla Então na nossa proposta do ano passado Que seria essa parte mais afro Dos negros E mesclamos a introdução Da proposta desse ano Que seria os argentinos A parte castelhana Onde a gente fez Oficina com o Daniel Nos auxiliou muito Nessa parte das nossas argentinas Entre os movimentos Pra dar o contraste E a saída Então demos ênfase Realmente a proposta Que era esse ano Que é a parte argentina O pessoal foi eficiente, né? Pra apresentar tudo isso aí Sim, a gente A gente acreditou Acredita que hoje foi melhor A gente O grupo se sentiu mais solto, né? Mais à vontade pra dançar E então A gente tá feliz com a O grupo apresentou na sala Milton O que é que achou Das danças do teu pessoal aí? Olha, a gente tá muito feliz Muito feliz mesmo, tá? Essa expectativa do público Que nos traz essa mensagem ótima Que a gente fica muito feliz Quando é bem recebida, né? Então a gente Procurou expressar Ficou bem à vontade hoje E muito obrigado por tudo E que bom que você tá aí De novo conosco aí, tá? Que bom, a gente agradece E parabeniza A TV Tradição parabeniza Porque a gente sabe O quanto vocês batalham O quanto vocês trabalham Pra chegar até aqui, né? Todo mundo trabalha Então todos merecem estar aqui Porque os grupos hoje Cada vez mais preparados Pra bem apresentar Pra enaltecer o nosso festival E o Coronel Tomás Luiz Osório Não fez por merecer Menos do que isso Porque tem o seu lugar aqui Sempre garantido Se classificou para o domingo Então estão de parabéns E claro Boa sorte Porque agora está na mão Dos avaliadores ali Tá bom? Nosso muito obrigado Pra vocês aí Pessoal, ó Tá chegando já Representando 13ª região Santa Maria CTG Sentinela da Querência Tá chegando